Vocês sabem qual é a respiração mais forte de Kimetsu no Yaiba? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí todas as respirações aí do anime Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, da primeira respiração e das outras derivadas a essa respiração, até a última respiração que temos até o momento. Para vocês galera entenderem melhor todas essas histórias, eu peço que fique até o final do vídeo. Vai deixando aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Buck nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. E a meta de likes para esse vídeo aí é de 100 likes e 1000 visualizações e também de 100 comentários. Conto com a ajuda aí galera de todos vocês. E agora vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior. Um salve para o Gustavo Games OFC, salve também para o Kyojuro Ringo Ko, também o Moishiro Tokuto, que sempre comenta aí nos meus vídeos. Também o Tapinha PVP, o Itachi FF, o Rebelde K.O, também tem o Saulo Sebastian, o Victor Bernardo, o Sr. Obanai e também aí o último Otaku DRAMVs. Um salve aí a todos vocês. Se vocês querem receber salves nos próximos vídeos, deixe aí nos comentários. E eu vou deixar um coração e um like em todos os comentários aí desse vídeo. E galera, como eu havia prometido a todos vocês, eu estou começando agora com a divulgação. E a primeira divulgação que eu vou estar fazendo é do meu amigo aí, o Ireal. É isso mesmo, eu vou estar divulgando aqui para vocês o Instagram dele. No caso aí eu vou deixar aí o nome, o primeiro nome aí na descrição do Instagram dele. Que seria aí Animes On The Line Crinkers. É no caso é C-R-I-N-G-E-S. Eu vou deixar aí o primeiro assunto da descrição aí desse vídeo. Onde você vai ver lá o arroba aí do Instagram dele. Eu peço que todos vocês aí que tem Instagram, peguem esse arroba e coloquem aí na busca e sigam o Ireal. Por quê? No caso aí desse Instagram dele, aí é só AMV de Animes. E está perfeito, perfeito. Eu recomendo todos vocês passarem lá. O primeiro link da descrição é o grupo do Discord. Onde temos mais de mil membros aí. E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp. Lembrando, é o terceiro grupo. Já estamos aí praticamente lotados. Vamos ter que ter um quarto grupo. E também aí vamos ter que ter vários ADMs. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Quem sabe aí um de vocês pode ser ADM aí no grupo do canal do Bunk. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Então vamos lá galera, vamos começar. Aí a primeira respiração que tivemos aí em Kimetsu no Yaiba, digamos aí na franquia toda, é a respiração do sol. E obviamente aí o primeiro usuário dessa respiração é o Yoruchi Tissuji Kune. No caso aí ele é o primeiro usuário da respiração do sol. E depois disso foi derivado aí outras respirações. Digamos que ele foi o mestre aí de outras pessoas mostrando aí como eles podem usar uma respiração. E dessa respiração do sol foi derivada várias outras respirações. Que é a respiração da água, a respiração da lua, a respiração da chama, a respiração do trovão, a respiração da pedra e a respiração do vento. Galera, todas essas respirações aí saíram da respiração do sol. E obviamente aí desse primeiro caçador de demônios aí, o Yoruchi, eu vou estar falando em outro vídeo, obviamente, só se vocês quiserem. Então já vai deixando aí no comentário se vocês querem um vídeo especificamente aí dele. Beleza? E depois aí foi ramificado também outras respirações em cima dessas respirações que também foram ramificadas da respiração do sol. Quais são essas respirações? No caso aí da respiração da água saiu duas respirações. Que é a da flor e também a da serpente. E depois da flor foi outra ramificada. Foi a respiração do inseto. E depois aí da respiração da chama foi ramificada outra respiração. Que seria a respiração do amor. E depois da do trovão foi ramificada a respiração do som. E depois da respiração do vento foi ramificada duas respirações. Que são bastante fortes. Que são aí a respiração da fera e a respiração aí da névoa. Aí você me fala, caramba Bucky, qual respiração aí é mais forte aí de todas? Obviamente a respiração mais forte é a primeira respiração. Que é a respiração do sol. E as demais respirações aí embaixo da do sol. No caso aí digamos que são iguais. Pelo fato de ser ramificada de uma respiração só. Como assim Bucky? No caso não quer dizer que a respiração do amor ela seja mais fraca do que a da chama? Não. Elas são do mesmo, digamos, do mesmo nível. Dependendo de quem usar ela e de como usar e de como lutar. Porque assim, a respiração do sol ela é única. Ela não vem ramificada de nenhuma respiração. Então assim, por ela ser única. Então aí se torna a mais forte de todas. Mas não quer dizer que, por exemplo, a respiração do vento aí, no caso que vem o primeiro antes da névoa. Ela quer dizer que seja mais forte do que a névoa. Não. A respiração do vento ela tem, digamos, o seu valor. E a respiração da névoa também ela tem o seu valor. Pegamos aí duas pessoas. Um exemplo. Se o Moishiro Tokuto lutasse aí com o Sanemi. No caso, só porque a respiração da névoa foi ramificada do vento. Não quer dizer que o Moishiro Tokuto irá perder. Não, possivelmente ele pode estar ganhando independente da sua respiração. Ou seja, ramificada a daí, respiração do vento. Eu espero que vocês tenham entendido aí toda essa situação aí que eu passei para vocês. Mas sim, a respiração do sol é a respiração mais forte de Kimetsu no Yaiba. E aí, quem utiliza essa também respiração é o nosso protagonista Tanjiro Kamado. Eu fiz esse vídeo, galera, porque um dos inscritos do canal pediu para eu estar trazendo. Então aí eu peguei um fluxograma aí das respirações. E estando aí disponível para todos vocês. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. E pessoal, eu vou pedir um favor muito, mas muito, muito grande para vocês. Todos os vídeos que eu postar aqui no canal, deixa sempre o likezão que vai estar me ajudando bastante a postar mais vídeos. Independente do tema que eu venha estar trazendo. Seja de Kimetsu no Yaiba ou qualquer outro anime. Beleza? Falado tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.